A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo Somente Escuta. Bom dia, pessoal. Meu nome é Bruno. Bem-vindos a mais um TOTOS Responde. Essa rodada vamos falar sobre a ECF de 2022, juntamente com a linha Proteus. Vou dar mais alguns minutos para o pessoal conseguir entrar aqui na sala, mas antes disso, quero deixar alguns recados. Para vocês enviarem as suas dúvidas com relação ao evento, vocês podem enviar no e-mail evento.responde.tots.com.br. Este webinar vai ficar gravado também no nosso portal do Espaço de Legislação, também na parte do TOTOS Responde, no nosso portal TOTOS Responde, no portal Espaço de Legislação. E também ficará gravado no nosso canal do YouTube TOTOS Soluções. Ok? Vou dar mais alguns minutos e já iniciaremos. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto